Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. Oi pessoal, vamos para mais um gameplay de Scary Teacher. Já vamos recapitular aqui então qual é a missão de hoje. Beleza, eu esqueci aqui de aumentar o volume, mas está valendo do mesmo jeito. Bom, está fazendo uma festa ali, como vocês podem ver, tem um cortino aqui no quintal dela e ela se enfurece e tocam eles dali. E daí, agora, qual que é a ideia dele? É arruinar aí, né, as ervas, né, arruinar o encontro aí, pegar as ervas e arruinar o encontro da Senhorita T. Vamos lá então, pessoal. Começando aqui então a nossa missão, tá? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é essas ervas que a gente vai ter que colher ela, né, como vocês podem ver, só que a gente não pode colher ela sem um instrumento. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, aliás, a segunda coisa que a gente vai fazer, e aqui está trancado, a segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar então a substância que a gente vai colocar na sopa dela, né. Então o que aconteceu? Ela fez uma sopa para o namorado dela, cujo nome é Francis. É isso aí, o nome dele é Francis. E daí, ela a convidou ele para comer essa sopa, tá? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai arruinar a sopa, a gente vai misturar algumas coisinhas ali na sopa então, para o coitado do Francis, por causa dela, vai acabar pagando o pato aí, né, pessoal? Ei, nossa, essa Misty, ela é desastrosa, então está ali, ó. Vamos ficar aqui por enquanto, para a gente, deixa eu ver se ela ficar ali na parte de baixo, beleza? Vamos ver aqui. Ela viu, gente, vamos ver, vamos entrar aqui, eu acho que ela vai... Na verdade, vamos ver. Passar aqui para a parte da cozinha. Aqui a gente tem uma colher, né, que a gente vai utilizar para misturar a substância na sopa. E aqui a gente tem a faca. O que a gente vai fazer com a faca? A gente vai usar a faca para cortar as ervas. Nossa, está trancado aqui. Eu queria sair por aqui, mas não deu. Vamos ver para onde ela está vindo. Espero que ela não venha para a cozinha. Se ela vir para a cozinha, ela vai pegar a gente aqui, vamos ver. Ela está na parte de baixo, a cozinha. Ai, 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 vai entrar. Se ela entrar, eu estou lascada, entrou. Já me viu, ó. Já me viu, vamos. Beleza, deu certo, ainda deu boa. Agora a gente vai aqui na parte de fora, ó. Vamos colher aqui as ervas. Beleza, colhemos as ervas, ó. Está aqui. Bom, por aqui não vai dar para entrar. A gente vai ter que entrar lá pela sala de vídeo. Opa. Deixa eu ver o lugar que ela está ali. Acho que ela está no banheiro. Será que ela vai demorar? Agora está descendo para a cozinha. Então eu acho que não vai dar tempo, porque ela vai sair pela porta. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Então ela vai pegar a gente fazendo a estripulia lá na sopa do namorado dela. Ela está saindo lá da cozinha, né? Já vi ela ali. Ah não, ela foi lá para fora. Beleza, agora dá tempo. Ela foi lá para fora, dá tempo. Vamos misturar aqui. Beleza. Agora vamos pegar a colher para a gente mexer aqui. E agora a gente vai pegar. Ela está voltando já, eu acho, né? Já vai dar tempo. Beleza, já deu uma corzinha lá na sopa. E agora é hora da gente vazar, que ela está voltando, né? Vou sair daqui. E a gente vai ficar só olhando aqui, né? Só olhando aqui pela... Pelo vetro aqui. Acho que ela vai vir na porta agora, ou o namorado dela vai subir. Vamos lá, vamos ver. O que será que vai acontecer, hein? Ela está vindo em direção à porta. Vai tocar a campanha. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que a gente não consegue ver ele chegando por aqui. Não. Só parece ele batendo. Toda apaixonada, hein? Beijo em minha mão depois do jantar. Não, eu acho que não vai acontecer isso não, hein? Vamos ver. Oxe, que jeito estranho tomar a sopa, né? Ixi, rapaz do céu. Deu ruim, hein? Deu ruim. E é isso aí, então, pessoal. Mais uma aí, ó. Mais uma missãozinha aí pra vocês. Lembrando que se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei aí pra gente continuar fazendo essa série de vídeos aqui de Scary Teacher. Beleza? Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.